Olha, as vezes a Behavior precisa ser elogiada, pelo menos mais um passo pra frente Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da By Daylight Hoje pra gente falar a respeito de algo que a Behavior postou hoje no Facebook dela Simplesmente ela botou ali um postzinho com dois olhinhos e uma foto Inclusive essa foto não tá com muita resolução hein o Behavior Nem isso vocês postaram uma foto em alta resolução Mas a gente consegue ver ali rapidamente que ela tá fazendo melhorias no solo Q Na verdade no HUD do jogo, que vai ajudar mais o solo Q Que é uma das coisas mais defasadas do DBD, a gente já sabe como é jogar solo É complicado, você não tem aquela quantidade de informação que você tem quando você joga com SWF Isso também pode levar a gente a outros buffs e debuffs futuros Como por exemplo se a gente der uma bufada no solo Q, a gente pode dar uma nerfada no SWF Correto? Vou falar um pouquinho mais pra frente do vídeo a respeito disso Obviamente eu gostaria de pedir o like de vocês O comentário sobre a opinião dada nesse vídeo e dos outros vídeos é muito importante Eu gosto muito de ler o comentário de vocês, certo? Então se vocês discordarem de alguma coisa que eu falar Ou tiverem alguma coisa pra acrescentar que eu não falei nesse vídeo Vocês podem usar livremente aí os campos de pergunta Obviamente sempre de forma respeitosa, fechou pessoal? Bom, vamos lá Hoje a gente começou o dia basicamente com a Behavior postando no Facebook dela Um postzinho simples Onde ela bota ali basicamente dois olhinhos, né? E tal, assim Não fez nenhum tipo de descrição a respeito do post e tudo mais Ela só botou dois olhinhos ali, né? E uma foto do novo sobre-event fazendo um totem Mas se vocês repararem com atenção A esquerda dessa foto Eu vou tentar dar um zoom Mas essa foto ela postou com uma resolução muito baixa, tá pessoal? Então pode acabar ficando meio ruim ali Pra vocês verem meio pixelado e tudo mais com zoom Mas vocês podem ver, por exemplo, que o novo personagem ali Ele tá fazendo o totem E ao lado da fotinha do personagem dele Vocês podem ver o ícone do totem Abaixo dele o Jeff Provavelmente tá fugindo do Killer, né? Recebeu um golpe, tá machucado e tudo mais Abaixo do Jeff a gente tem o Adam Que está ali, aparentemente, segundo o HUD Abrindo um baú, correto? A gente tem o ícone de baú do lado dele ali E por fim a Zarina ali mais abaixo Com o ícone de um gerador do lado dela Obviamente indicando que ela está trabalhando em um gerador Ela está progredindo na partida ali Fazendo um gerador, correto? Então, tendo todas essas informações A gente já pode saber aí Que o solo aqui vai ficar um pouco melhor pra se jogar A gente tem perks como, por exemplo, o parentesco Que eu já falei aqui em um vídeo atrás Que ajuda demais o pessoal solo E agora a gente vai ter basicamente um pouco mais De informação por causa do HUD Então a gente vai saber quem é que tá abrindo o baú A gente vai saber quem é que não tá fazendo porcaria nenhuma na partida A gente vai saber quem é que tá atirando um totem De repente o cara tem arruinar De repente o cara tem alguma coisa E você vê ali no cantinho o seu amigo, né? O seu aliado, vamos dizer assim Fazendo um totem Opa, de repente o cara já tá atirando o arruinar Então vou ficar aqui no gerador, né? Ou de repente o cara tá abrindo um baú Poxa, o cara tá abrindo um baú numa hora que não deveria tá abrindo o baú Deveria tá fazendo gerador Porque a partida tá meio amarrada e tudo mais Então de repente vai ser uns pontos ali específicos Onde você vai saber tomar decisões melhores no Dead by Daylight, né? Tomar decisões no Dead by Daylight é algo muito importante Pra você otimizar um pouco mais a partida E você tem essa quantidade de informação muito importante É muito bacana Por isso que o SWF é tão forte Por isso que um grupo de jogadores fechado Com noção de jogo É algo muito forte E fica complicado pro killer Então levando isso também em consideração do SWF Agora que os sobreviventes solos, né? Eu creio que essa HUD vai continuar Pro pessoal de SWF também, obviamente, tá? Eu creio que agora com essa mudança Com essa implementação Com essa informação a mais dada pelo jogo A gente consiga nerfar um pouco o SWF Ou talvez de repente bufar um pouco mais os killers Alguns killers, não tô dizendo todos, tá? Obviamente nurse não se inclui aqui Mas alguns killers um pouco mais M1 De repente a gente consegue dar uma leve bufadinha Melhorar um pouquinho mais eles Agora que os sobreviventes solos vão ter mais informação Se o pessoal que joga solo Já usava o perkzinho, por exemplo, parentesco Pra mostrar se o killer tá camperando Se alguém tá fazendo alguma coisa e tudo mais Agora você basicamente combando um parentesco Com essas informações do HUD Você vai ter muito mais informação aí E muito mais tomadas de decisões corretas no jogo Porque muitas vezes Quando o killer joga contra um grupo random Às vezes é uma partida bem fácil Porque o cara não sabe se o outro tá fazendo gerador Aí o cara não tá fazendo gerador Ninguém sabe quem é que vai salvar Quem é que não vai salvar, né? A gente tem aquela tomada de decisão muito errada E agora a gente vai ter um pouco mais de informação Isso por um lado é um pouco ruim Eu penso assim, um pouco ruim Porque o DBD ele tem essa coisa de sobrevivência Essa questão de, poxa Será que o meu amigo tá indo salvar? Será que não? Sabe? Isso vai acabar sendo um pouco extinguido Mas é pra onde o jogo tá caminhando Então não vai ter muito por onde a gente correr, né? Pra onde a gente correr Porque o jogo ele tá se caminhando a isso O jogo ele se tornou um jogo onde você joga com amigos Então você vai ter informação o tempo todo Então aquela premissa do jogo lá no início De ser um jogo assimétrico De terror e tudo mais Que o pessoal joga com medo, né? Ah, tem medo do killer Isso foi basicamente extinto Depois que você aprende a jogar DBD Você não sente mais medo do killer Você zoa o killer Você faz o que você bem entende na partida Então isso fica muito pro começo do jogo E era mais antigamente Onde o jogo era mais escuro, inclusive Tinha uma ambientação um pouco mais dark ali E tal, te fazia ficar um pouco mais apreensivo E tudo mais Hoje o DBD é mais claro O DBD é mais, sabe? Mais extravagante e tudo mais Então isso perdeu um pouco essa característica Mas é pra onde o jogo vai ter que caminhar Porque senão vai ficar um negócio muito desnivelado Entre um SWF e um pessoal que joga solo Então se a gente conseguir dar uma leve bufada No pessoal que joga solo Agregando esse tipo de informação A gente consegue obviamente dar uma mexida nos killers E de repente dar uma leve bufada neles também, né? Senão aí obviamente o pessoal que joga solo Vai ter tanta informação O pessoal que joga SWF vai ter mais informação Ainda sobre o killer e tudo mais Que tá acontecendo na partida Aí o killer fica como? Fica meio complicado, né? Pro lado do killer Mas basicamente a princípio é só isso A Behavior não postou absolutamente mais nada Nenhum link, nenhum fórum Nem absolutamente nenhuma outra informação Ela só jogou aquela postagem ali E tirem suas próprias conclusões Obviamente ela nem precisaria postar nenhum link Nem nada a respeito Porque a imagem já diz tudo, né? A gente já consegue tirar todos os pontos Obviamente do que a imagem tá querendo dizer pra gente Que obviamente a gente vai ter mais informações no HUD E isso vai ajudar muito o pessoal que joga solo Certo, pessoal? Então basicamente o vídeo de hoje é um vídeo um pouco mais curto Um vídeo ainda assim opinativo a respeito Do que provavelmente eu acredito que vai acontecer no futuro, né? E isso já era muito previsto, né? Eu falava em alguns vídeos antigos que Poxa, a Behavior pode adicionar algumas HUDs intuitivas e tudo mais Pra dar uma ajuda pro pessoal solo Não demorou muito Isso realmente aconteceu Então é isso no vídeo de hoje, pessoal Espero que vocês tenham curtido Se vocês têm alguma opinião Diferente da minha Se vocês acham que não Que Sobrevente vai ficar mais forte ainda Ou qualquer coisa do tipo Se vocês acham que eu Não adicionei alguma informação a mais Do que eu poderia ter adicionado Vocês digam aí nos comentários, pessoal Acho que vai ser uma grande atualização Uma grande atualização não Mas vai ser uma atualização bem-vinda É uma atualização É uma parada no jogo Que vai ser bem-vinda e bem-aceita E o jogo precisava disso Pra quem joga solo de Sobrevente E sempre tá se ferrando Porque não sabe O que que os outros tão fazendo Poxa, eu tô fazendo gerador O pessoal tá fazendo gerador também O pessoal tá fazendo killer O que que tá acontecendo Bom, agora você vai saber um pouco mais Do que tá acontecendo No entorno da sua partida, tá? Bom, é isso pessoal No vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Novamente Comentário de vocês É muito importante Deixa o like Que é muito importante O like de vocês Um grande abraço Gigão saindo aqui E novos vídeos viram aí Provavelmente na quinta-feira Sexta ou sábado Tá, pessoal? Tô muito corrido aqui No final de ano E peguei essa informaçãozinha E essa é a notícia Supetão aqui no Facebook, velho É isso aí, pessoal Grande abraço Valeu, falou E eu fui Tamo junto Valeu E eu fui Tamo junto 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 Tamo junto Tamo junto Tchau, tchau.